E eu não concordo com a marcação não, esse lance vai ser normal. Júciele põe no chão! É, só no último jogo que perdeu o sete para o Valiz. São seis vitórias seguidas, dois pela Copa do Brasil. E essa bola, vai cair, vai cair, vai cair, é ponto do Flamengo, décimo primeiro ponto. E de Giovana, Natinha para a Monique, para a Monique, para a Monique, para a Monique! Aí a Monique, um dos nomes do jogo! Monique, Giovana, Penha, 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 Penha! Aí a Penha, de novo, amorteceu no bloqueio. Giovana, Penha, 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 aí a confiança está a mil, o braço está pesado. Vai forçar? Manda para fora! E termina o jogo no ginásio do Tijuca! Deu Flamengo, 15 para o Flamengo, 7 para o Bauru!